De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado, vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar Quase parando, sem forças de vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz, tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Aleluia Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus, cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que prova em virão E vestidas do vil tentador Mais nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor E quase parando Sem forças de vigor Sem forças de vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz, tudo já venceu E saber que o passado E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus, cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que prova em virão E vestidas do vil tentador Mais nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Que cura toda a dor Amado Senhor Restaurador da minha casa Da minha família Amém Querido Senhor Amém